Música 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 Seus teus eus, então não vai estar agora Então é você que não quer que eu vá Então é uma melodia que você quer uma melodia E eu só vou ter que ouvir de uma sombra Seus teus eus, eu não vou ter que fazer Você não vai estar agora Seus teus eus, eu não vou ter que fazer Você não vai ter que fazer Você não vai ter que fazer Música 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 Música